Pessoal, boa noite, gente. Lara aqui do Orquidário Ibanez. Gente, como eu havia prometido pra vocês, eu vou explicar um pouquinho daquilo que eu conheço, tá? Que eu tenho conhecimento aí de muitos anos na venda de produtos pra orquídea, né? E do nosso cultivo também, tá? A gente tem aqui alguns produtos em forma de quelato, tá? Tirando esse aqui, em forma de quelato. Vou até tirar pra vocês não fazerem confusão. Produtos em forma de quelato, né? O que que seria isso? Produtos onde a molécula já vem quebrada, que a planta consegue ter melhor absorção dos nutrientes, tá? Todos esses produtos aqui, que tá aí na mesa, tá? Eles contêm o famoso NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, certo? Nitrogênio pro crescimento da planta, o crescimento vegetativo. O fósforo, ele atua aí no enraizamento. E o potássio no fortalecimento da frutificação, tá? O que que seria a frutificação? Seria os botões, tá, pessoal? Esses produtos aqui, eles são iguais. Iguais que eu falo em questão de nutrição, tá? De nutrição. Vamos pegar aqui o B&G. Cada fabricante coloca no rótulo aquilo que ele acha melhor colocar pra dona de casa, pro colecionador entender, tá? Desculpa aí, pessoal, bati na câmera. Então, assim, vou pegar uma que tem uma letrinha maior, fica melhor pra vocês verem, tá? Aqui, ó, do Ferti Plus. As garantias. O nitrogênio, o fósforo e o potássio, que eu falei, tá? Que são os macros nutrientes, tá? Mas também a gente tem o macronutriente, que a gente chama ele de macro 2, tá? De composição secundária, que entra o cálcio, o magnésio e o enxofre, tá? Isso aqui, isso aqui, são macronutrientes, o que a planta precisa em maior quantidade, maior, tá? O que sobra são os micronutrientes, o ferro, o manganês, o cobre, o zinco, o boro, o sódio, o cobalto, o molibdênio, o alumínio e tem outros também, tá? Que a planta precisa em menor quantidade, certo? Então, aqui, é importante a gente ter um produto em forma de quelato, forma de quelato é onde tudo isso aqui compõe dentro de um único frasco, gente, um único frasco, tá? Isso eu quero dizer em forma de quelato. Então, ó, todos esses nutrientes aqui, todos esses nutrientes são os micros, a planta precisa, precisa em menor quantidade, mas precisa, tá? Por exemplo, vou falar alguns aqui pra vocês, tá? O boro, ele trabalha aí no crescimento vegetativo da planta. O cloro, no metabolismo, o cobre, na resistência à doença, o ferro, na fotossíntese, o manganês, também trabalha aí na fotossíntese da planta. O molibdênio, o metabolismo, silício, resistência à doença. Então, quer dizer, todos esses produtos são de extrema importância pra planta, tá? Não pode faltar. Agora, qual que é a diferença desses produtos aqui, que eu apresentei pra vocês, tá? Desses produtos. Para este produto aqui, ó. Qual que é a diferença? Deixa eu colocar um pouquinho mais pra trás. Qual que é a diferença? A diferença é que este produto, tá? Ele tem na sua composição, vamos achar aqui, na sua composição, o nitrogênio, fósforo e potássio. Só o nitrogênio, fósforo e potássio. Então, aqui fica faltando os micronutrientes, tá? Ele não é um produto ruim, gente. Não é isso que eu tô falando. Forte Orquídeas é um produto que foi desenvolvido há muitos anos atrás, tá? Ele é muito conhecido no mundo da orquidofilia. Você só vai alternar isso aqui, ó. O 20, 20, 20, que seria manutenção. 10, 45, 15. Aí vai embora, tá? Só que é um produto que ficou faltando aqui, tá? Ficou faltando os micronutrientes, que é de extrema importância. Então, se você usar esse produto aqui, você tem que usar à parte os micronutrientes, tá? Então, se você quiser usar o produto da Forte completo, você vai comprar esses aqui, certo? Esses aqui, a garantia dele, vocês não vão conseguir ver. Ah, vai sim. A garantia dele é idêntica a essa que eu acabei de ler, do Ferti Plus, né? E do B&G, tá? Não muda nada. O que muda, gente, é o fabricante. É o fabricante, tá bom? Então, assim, esse produto, ele é bom, porém, ele é incompleto. Aqui falta o micronutrientes. Mas, se a sua planta está com deficiência somente de NPK, você usa o NPK, tá? Mas, na maioria das vezes, a planta não tem só essa deficiência. A planta tem deficiência de muitas, de muitos outros nutrientes, tá? Por exemplo, por exemplo, folha, deixa eu ver aqui, ó. Eu fiz um resuminho pra vocês aqui. A ausência do, vamos falar aqui, a ausência do magnésio, né? O magnésio é um elemento fundamental pra produção da clorofila na planta, entendeu? Que dá aquele pigmento verde, sabe? Aquele pigmento da folha, bem verdinho. Então, é o magnésio. Aonde tá o magnésio? Magnésio? Cadê o magnésio? Magnésio. Ele compõe a segunda etapa dos macronutrientes. Tá aqui. Ali não tem. Ali não tem. Certo? Então, isso aqui é de extrema importância. O que eu quero alertar pra vocês é o seguinte. Quando vocês forem comprar produto pra usar na orquídea de vocês, leiam o que tá atrás. Leiam o que tá na garantia. Leiam. Porque o que tá na garantia, o que tá na garantia, você agora, você já tem o conhecimento, você já sabe que é de extrema importância. Não é só o nitrogênio, fósforo e potássio. Não é só trabalhar isso daqui. É trabalhar todo o resto, gente. Todo o resto. De extrema importância. E eu ainda vou falar, vou ressaltar uma coisa pra vocês. Além desses produtos aí em forma de quelato, que já tem o cálcio, que é a segunda fase dos macronutrientes, eu aconselho vocês a aplicar a parte cálcio. Se vocês soubessem a importância do cálcio para as plantas, vocês jamais, jamais deixariam de fazer aplicação de cálcio, tá? E quando eu falo de cálcio, gente, eu falo de calbite-C, tá? Porque é um produto em forma de quelato, é um produto que já vem com as moléculas quebradas, é um produto que você consegue fazer no ciclo de adubação sem danificar as raízes, sem estragar a planta, tá bom? A gente tem vários cálcios no mercado, tá? Mas o que a gente tem segurança e o que eu indico pra vocês é o calbite-C, tá? O calbite-C, a ausência dele, a ausência do cálcio, na verdade, ela provoca a deficiência do crescimento, tá? Da planta. Sabe aqueles bulbos que nasce, fica preto e morre? Nasce, fica preto e morre? Nem sempre é uma doença, é a ausência de cálcio na planta, tá? O cálcio, ele fortalece os brotos, ele fortalece o pseudobubo da planta, e deixa mais rígido, tá? Então é isso. Pessoal, é só um breve resumo pra que vocês entendam, tá? Quem tem esse produto, continua usando até acabar. Acabou o produto, compra desses aqui, ó, tá bom? Compra desses aqui, que já é produto completo. Tem gente que compra esse daqui, tá? Que são os macros nutrientes. E aí depois vai lá e faz um complemento com o brexio. O brexio, ele é só micronutriente, entendeu? Então tem gente que compra esse, e vai lá e compra um pacote de brexio. Então ele tá trabalhando o NPK na planta, e o brexio, que é só micronutrientes. É pra planta extremamente debilitada mesmo, tá? O brexio. Mas pessoal, minha recomendação, tá? Produtos que já vêm pronto, produtos que você não precisa ficar comprando à parte. Às vezes eu vejo pessoas assim, comprando enxofre, comprando molibdênio, comprando, sabe? Fazendo um monte de comprinha desnecessária, comprando cobre. Eu vejo pessoa comprando cobre pra aplicar na orquídea. Não há necessidade, gente. Não há. Tá aqui dentro, tá? Tá aqui dentro, dentro de todos, do frasco de quelato, de nutriente. Tá aqui dentro. Então não fiquem comprando produtos separado, se você já tem tudo pronto. Tá bom? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Da importância dos micronutrientes pra planta. Precisa dar, mas não dê nada separado. Vou fazer NPK hoje, amanhã eu vou fazer uma dose de magnésio, e depois da manhã eu vou fazer uma dose de boro, depois da manhã uma dose de cobre. Não! Não, não tem planta que aguenta isso. Certo? Tudo aqui em dose equilibrada. Feita, estudado, tá? Pra aplicar certinho aí nas orquídeas. Tá bom? Gente, obrigado, viu? Fiquem com Deus.